Vamos ver agora o que rolou na Nova essa semana. Oi Paulinha, tudo bem minha amada? Essa semana tivemos vários convidados especiais aqui na Rádio Nova FM. Vamos conferir? Quando você sai. Olha, achei uma rádio muito acolhedora, todos aqui me acolheram muito bem, um ambiente muito agradável, espaçoso, amplo, então até onde eu tenho observado, tenho gostado muito. Olha, estou muito feliz pela recepção, fiquei muito à vontade, inclusive, aqui dentro da Rádio Nova FM, pela forma que vocês trabalham, pela organização, toda a estrutura de vocês, toda a qualidade na qual nos receberam. Ficamos muito felizes em saber que aqui no Maranhão tem uma rádio nesse poste. Eu já venho de uma história, uma trajetória com a Faculdade Pitágoras. fora, em outros estados, em outros municípios, e realmente fomos muito bem acolhidos aqui. Ficamos impressionados com a capacidade tecnológica e empresarial também de vocês. Então foi uma experiência bem bacana, a gente espera que essa parceria continue, que a gente volte mais vezes, que vocês vão também até a instituição para nos conhecer de perto também, para tomar um cafezinho conosco, da mesma forma que nós fomos bem recebidos aqui. Sábado que vem a gente se encontra e você fica sabendo o que rolou aqui na Rádio Nova FM, a rádio de verdade. Bye, bye! É nova FM! Ai, que energia boa, que energia gostosa! Ai, que energia boa, 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 que energia boa